Eu tinha uma meta pra seguir e acreditar Que um dia nessa guerra eu poderia lutar Rejeitado várias vezes, realidade difícil Mas com a coragem que tenho, estou pronto pro ofício Eu sou fraco, pequeno, doente, incapaz Só que o meu lema de vida é não desistir jamais A pessoa que sou, me fez ser selecionado Pra um projeto secreto, primeiro super soldado Transformado, eu sou a nova arma pra vencer Porque o homem fraco sabe o valor do poder Um ícone nacional, rei é fonte de inspiração Motivando nossos homens, eu sou um capitão Soldados corajosos me acompanham nessa luta Derrubar os inimigos, essa é nossa conduta Pela honra de um país que não pode se decompor Sou o capitão América, o primeiro vingador A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Na guerra que é a vida, não posso ser derrotado Força nas minhas veias, soro de super soldado A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Eu deixei o meu passado quando congelei na terra Em um novo tempo, lutando uma nova guerra A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Seguindo com a minha honra, seja por onde for Capitão América, o primeiro vingador Congelado, muito tempo despertar é um confronto Me sinto perdido em meio a teus, máquinas e monstros Horda de defender, luta como gladiadores Protetores da terra, lidera os vingadores Traição, enganados toda uma vida Percebo finalmente, a shield está corrompida Sucumbindo lentamente, envenenada pelo mal E o passado me persegue como um soldado invernal Eu escolho esse caminho e o trilho é sempre reto Esse herói é luta pelo que é certo Mas que uma nação luto em prol de todo mundo Ideais inabaláveis assim como o meu escudo Em frente assim como o destino incumbiu E no futuro sei que me aguardo uma guerra civil Pela honra de um país que não pode se decompor Sou o capitão América, o primeiro vingador A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Na guerra que é a vida, não posso ser derrotado Força nas minhas veias, sou o de super soldado A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Eu deixei o meu passado quando congelei na terra Em um novo tempo, lutando uma nova guerra A coragem me constrói e me guia na missão Eu sou um super herói, minha patente é capitão Seguindo com a minha honra, seja por onde for Capitão América, o primeiro vingador Poof Nascido em chefe do rio, filho de um soldado assassinado Em batalha meu herói morreu honrado Protegendo o país, meu pai teve que partir Pra manter sua memória, seu caminho, eu segui Tudo começou em uma guerra mundial Meu país acreditava no meu potencial Foram muitas missões até o auge alcançar Junto com o capitão muitas vidas pude salvar Em um mundo comandado pela guerra e pelo mal O meu objetivo era a paz mundial Mas em uma missão aconteceu inesperado Uma queda me fez pensar ter tudo acabado Look Barnes, comandado pra matar Sob ordens da Hydra, a guerra é meu lar Sem rumo nessa estrada que não tem final Eu sou, um soldado infernal You were, the world falls down Get yourself above the crown And since you know the pain has its own Meu corpo quase morto recolhido pela hidra Naquele momento acabou-se a minha vida Tido como morto e desaparecido A guerra continua sem haver outra saída Mexeram com minha mente convertendo-me ao mal Tiraram as lembranças com lavagem cerebral Meu corpo reconstruído, pronto pra matar Tantas vidas eu tirei que nem posso contar Muitos anos depois eu estava sem lembranças Dos olhos de Steve eu vi a esperança De salvar a minha vida pelo que devo lutar Quando estou sem controle eu luto pra matar Comandado pra matar Sob ordens da hidra a guerra é meu lar Sem rumo nessa estrada que não tem final Eu sou o soldado Ivernal É até daqui da recorde da ação Mas quem nasceu ali foi o cara É o mesmo Eu não vou pegar ele 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 O tempo pode avançar Mas nada muda o meu passado A arma viva que matou os pais Tony Stark A vida meia dona Mas eu não tinha controle Tantas vidas eu matei Mas eu não tinha escolha Uma luta por justiça Mas no vida por vingança Tony Stark estava em fúria Consumido por lembranças Muitas vidas destruídas pelas mãos de um soldado Mas eu não tive culpa do que era comandado Tive foi o meu escudo e a minha proteção Cara em mim, cara em mim Me tratava como irmão A luta acabou com um final inesperado Pra esquecer minhas lembranças Me manter desaturado Comandado pra matar Sob ordens da hidra A guerra é meu lar Sem rumo nessa estrada Que não tem final Eu sou O soldado Ivernal Maravilha Então na parede Eu até pedi para a mãe dele aonde morar para os adversários dele, E a cabeça. Vamos fazer uma nação de isso, matando um moleque aqui. Com beira dele, não tinha habilidades, mas no meu coração eu carregava a verdade, e depois eu tive vontade para poder continuar, eu tinha inteligência para poder me destacar. Os vozes não entendem o valor de um soldado, mais do que seguir o que lhes era comandado, para um projeto, eu fui escolhido, me tornar um soldado, superdesenvolvido, agora eu já tinha tudo o que eu precisava, para defender o meu país na guerra, a guerra não dá trégua e eu nunca vou parar. Eu vou por aqui porque eu não consigo matar alguém. Eu vou alcançar o super soldado e o escudo protetor, Capitão Américo primeiro me catou. O Gabriel plantado ali em vidro, já tá vendo que eu pego ele aqui mesmo. É três, é três. É três, irmão. É por você e por você. O cara tá fazendo a partida. Isso é maior, já amarrou, já tem sua papá. Papá. Eu gravava a tecão. Sim. Por isso. Ficou. Eu não se pac Iê. Me deixei porque eu morro. Eu vou te dar uma churra. Eu não sei. Eu preciso parar cheirinho. Eu vou te dar um minuto. Eu vou te dar um minuto. É bom. Eu não sei. Você tem que te dar pra mim. É bom? Eu vou te dar uma churra. Eu vou te dar uma churra. Eu vou te dar uma churra. Letra, eu vou te dar uma churra. Não sei. Eu nunca vou parar Eu trilho o meu caminho e a paz vou alcançar O super soldado e o escudo protetor Capitão Américo, o primeiro vingador Capitão Américo, o primeiro vingador Desapareceu o batista Não tem uma garrafa não, velho É, eu acho que é a garrafa natal Ganado, vinha aqui Você não pode me derrubar Desculpe o tempo fácil do passado veio à tona Meu amigo agora era uma arma solta Luta entre irmãos Bem versus o mal Agora Bucky era um soldado infernal Eu posso fugir da guerra, mas ela vive em mim Todos meus caminhos são guiados assim Interferência do governo Uma guerra civil Dividindo os vingadores, legião que se partiu Não tem onde me esconder O meu futuro é incerto O mal está presente e está sempre tão perto São tantas direções Mas a guerra é meu lar Esse é o meu destino E eu vou retornar A guerra não dá trégua Eu nunca vou parar Eu trilho meu caminho e a paz vão alcançar O super soldado e o escudo protetor Capitão Américo, o primeiro vingador O que ele está sentindo? O que ele está sentindo? O que ele está sentindo? Ah então pega o dinheiro que eu estou errando aqui O que ele está no chão? Boa Samuel Deixa eu matar, se eu não me matar Tchau, tchau.